Olá pessoal, aqui são os robalos que o Jorge assou lá na brasa, esse ele assou o primeiro, que ele perdeu o outro negócio de assar dele, que tem que ser assim, né? Aqui o outro, então dois robalos que ele comprou lá no Cusco. Aqui você pode passar assim, ó, dentro desse suporte, depois é só você abrir, retirar e degustar. Desculpa, uma delícia esse peixe, robalo. Eu gosto mais de robalo menor assim, eu gosto de robalo de gente, que mandou cruces menores. Tá muito gostoso, gente, no restaurante eles vendem só que é menor que esse. Com arroz e batata frita, geralmente, ou arroz e salada. Você só pode escolher dois acompanhamentos. Arroz e salada, arroz e batata frita, geralmente é isso. Então é isso, pessoal, vou ficando por aqui com esse belo robalo na brasa. Fala se vocês gostam. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Beijo, tchau! Tchau! Tchau!